Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e aí galera, vamos aqui ver o que temos hoje de presentinho? Vamos ver aqui, temos algumas coisas, algumas coisas interessantes, primeira coisa vamos ver qual é... Epa, quentinho? Depois a gente volta aqui, vamos ver aqui, peraí, cadê o negócio aqui, o presente? Não, vamos ver a meia primeiro, a meia... Ué, não tem presentinho na meia? Ué, eu entrei antes, mas já são uma da tarde. Vê se tá o chalé de novo. Tanto hoje eu tenho que pegar o presente, vamos pegar aqui o presente, esse aqui é gigante, hein? Vamos pegar esse presente aqui, ó. Vamos dar uma sacudida. Eu acho que isso daqui é um... Uma dancinha, uma dancinha, eu acho que é um gesto, vamos ver o que é. Eu acho que é. O sit, não, não é, o que é o sit? É o negócio das costas? Ah, meio feio, só vou resgatar, não vou colocar não, gostei não, esse aqui, esse presente foi ruim, foi paia. Vamos ver esse aqui. Esse aqui já abri, vamos escolher esse aqui agora. Não, tem que voltar, não tem jeito. Eu posso abrir dois presentes. Vamos ver agora o que que temos na meia aqui, o que que temos para o dia de hoje. Se aqueça perto da lareira do chalé do festival invernal. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Ah, agora eu posso pegar esse presente aqui? Cadê o presente, Cacilda, aqui? Vamos escolher esse aqui? Não, não posso pegar o presente. Ah, vamos pegar do outro lado, peraí, de repente eu posso pegar do outro lado o presente. Vamos escolher um aqui, escolher esse aqui. Escolhi. Não faço a melhor ideia do que seja. Ah, mentareta, ferramenta de coleta. Vamos equipar, não, vamos equipar o que gosta da minha, que é meu microfone. Posso abrir mais um presente, que beleza. Mais um presente, eu gosto de presente. Vamos pegar esse quadradão aqui, esse. É uma parada para as costas, eu acho. Não faço nenhuma ideia. Não faço nenhuma ideia. É um chute, chutão mesmo, do lado de fora. Não, fatiador de biscoito, ferramenta de coleta. Show de bola. É bonita essa aqui, gostei. Vamos resgatar, mas não vou colocar não, porque eu gosto mais da minha. Muito bem, galera, então tá aqui o festival. Então tá aqui, se aqueça, perde a lareira no chalé do festival invernal. Então é bem simples. Você vai voltar aqui, é mais simples, chega a ser bobo. Chega a ser bobo isso aqui. Não sei se eles fizeram isso. Você vai vir aqui, perto desse carinha aqui, vai vir aqui na lareira, quentinho. Pronto. Se aqueceu, porque tá quentinho. Chega a ser bobo, né? Falar a verdade, é Gambo's Skate 2020. Vamos equipar? Vamos equipar esse skate aqui. Próximo. Resgatar? Vamos resgatar. Ah, vamos equipar. É bonito isso aqui. Vamos resgatar e equipar. Gambo's 2 Skate. Viu como é simples? Bem fácil, não precisa nem sair dessa tela aqui. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deu uma dica. Muito bobo, muito fácil. Eu acho que a Fortnite, que a Epic Game tá ficando meio sem imaginação, mas tudo bem. Valeu pelo presente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Falou? Agradeço muito o seu dia. E um abraço, até o próximo vídeo. Esse foi fácil. Valeu. E um abraço, até o próximo vídeo.